Boa noite, gente querida. Estava olhando os termômetros eletrônicos. Todos dizem que está no meu bairro e aqui em São Paulo, 19, 22, 23 graus. Filipe, o que você acha? Está analisando. Ele falou que não. Aqui dentro da nossa casa, né Filipe? Está uns doze. Frio, fica tudo gelado. Filipe, ei, onde você vai? Foi embora. Fugiu, ele não quer ficar aqui embaixo na chamada, porque ele quer aumento de cachorro. É greve. É isso. Mas a unha tem algo ótimo aqui. No nosso portal Saúde Livros. Doutora Monira Saman Kalas, cirurgiã dentista, falando sobre autocuidado em saúde bucal. Como ela mesma diz no vídeo, que é novinho, a gente gravou anteontem. É, parece óbvio, mas não é. Né? Tem muita dica, muita coisa importante sobre os cuidados que nós mesmos temos que ter pra ter saúde bucal. Que isso é importante, né? Também, como diz a doutora, toda boca tem um corpo. É isso, gente. Doutora Monira Kalas, amanhã, no portal Saúde Livros e aqui, na nossa janela da Paulista, pra você. E agora? É tarde, eu já vou indo, eu preciso ir embora. Até amanhã. Até amanhã. A Elisabeth manda um beijo. A janela da Paulista também. E boa noite.